Música Eu assisti esse vídeo até o final porque tinha muita pessoa me pedindo nos meus últimos vídeos o spray da BGS Então tinha uns códigos sobrando aqui velho E eu vou colocar nesse vídeo aqui dois códigos durante alguma parte desse vídeo beleza Vai estar o código completo porque o código já vai esperar agora no finalzinho do ano e não sei pra quem dá Então vou deixar aqui pra vocês beleza Vai ter dois códigos e uns vídeos agora aqui do canal vai ter mais códigos beleza Então fique ligado nesse e nos outros vídeos beleza Então fique aí com o vídeo Velho bora entrar aqui no jogo porque tem alguma coisa me aguardando Sim Mano eu ganhei uma coisa Ganhei não na verdade comprei Mas bora aqui entrar tá carregando E... Mano a Wonder Velho uma skin que eu já queria faz muito tempo E agora eu consegui ela Mano olha isso que top Então bora ver ela aqui melhor Mano ainda eu tô apaixonado por essa skin Que eu tô continuando a gravação desse vídeo velho Ainda eu tô muito apaixonado por essa skin velho Mano hoje eu vou mostrar ela aqui em game pra ver como que fica E se vale a pena ou não você comprar Se paga um absurdo Mano então Ela é uma skin de um celular da Huawei velho Lá da Huawei, lá que é uma marca que faz celulares É com... acho que é lá da... do Japão, da China Lá da Europa Que esses celulares... se você achar mais nos Estados Unidos Não sei se você acaba encontrando Mas no Brasil Esse... é... um mês atrás Eu fui lá em um shopping E tinha marcas lá do celular da Honor A mulher falou que tava chegando As linhas ainda... agora pro Brasil Então nos Estados Unidos tem Então Você consegue ela Comprando um Honor 20 velho Da série 20 É... Mano eu queria dar bem claro que os... É... que o celular que você só consegue pegar essa skin É com o Honor 20 E o 20 Pro também Porque... também tem o Mini velho Mas como lá tá séries 20 É... o Mini não dá É porque o... Eu me... eu... tem muita gente falando nisso velho Por essa precaução Comprou o mais barato só pra ter essa skin E não conseguiu Então a... a Huawei podia atualizar Ela foi colocada lá na temporada 9 Ah... mas na mesma temporada ela saiu Por causa que tinha muita gente É... pegando ela de outras formas É... como comprando ela E também indo lá na loja da... alguma loja de celular fora Ia lá na... Huawei Store Eu acho que é o nome... tipo assim lá Dos aplicativos que você baixa Ia lá em gifts É... gifts e presentes E resgatava e pegava o código Tinha muita gente que fazia isso velho Era uma coisa bem fácil Aí a Huawei acabou... É... não tendo mais os códigos Mas quem pegou ainda conseguia resgatar E aconteceu meio... meio que isso Então muitas lojas aumentaram o preço da skin Por R$300, R$250 Que na época como que ela tava começando a vender Quando a galera não tava tão hypado Por essa skin velha a comprar Você achava ela por R$130 R$150 R$140 Você achava por todos esses preços Agora você acha por R$200, R$300 Tá ligado? Sorte pessoal Eu consegui achar Como que agora sexta-feira foi em Black Friday Eu tava vendo Porque eu ia comprar Mint Pessoal Sim, eu tava achando Eu ia comprar Mint Mas quando eu vir lá na Bandos Stories Que eu vou deixar o link da loja E olha esse vídeo Gente, eu não tô sendo... Não tô sendo patrocinado por ela Não tô sendo... Eu não sou parceira dela Mas velho Bora tentar ir lá na última loja E colocar a hashtag Vim pelo King Como que tá aí Como que tá aí velho Aqui na tela Hashtag Vim pelo King Na última foto deles Pessoal Na última foto deles Beleza? Bora tentar subir essa hashtag Então, lá na Bandos Stories Eu achei ela por um preço muito acessível Que era R$150 Um preço até ótimo Por uma skin Só por uma skin Mas galera, eu tava vendendo Mint Por R$120 Mais R$1.000 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 Tava vendendo aquela skin lá do Xbox Aquele Cavaleiro Aranha Por R$180 Essa skin agora A nova Que eu gravei um vídeo Cadê ela? A Inversa Neon Tava lá por... Tinha lá por... Ó Ó 500 V-Bucks Tava R$70 E de 2.000 V-Bucks Tava... Tava R$100 Velho Então Tava com um preço muito acessível E velho A... A Wonder Ela é uma re-skin Da Operações Secretas Velho Então Ela só muda A cor Que é a... A Wonder É a Operação Secreta Depois do Carnaval Vamos combinar dizer, né? Ó Ela é a Operação Secreta Esse estilo aqui E ela lá Ganhou um Lá na Sessão 9 Esse estilo aqui Aí veio a Wonder Mas é muito top Aí... Não, mano Eu vou conferir ela aqui No game Pra nós ver Mano E eu tenho duas dicas De picareta Pra nós usar Que é a... Ó É a... É a do... A Caveireta Velho Fica muito top Com ela Combina demais E também eu vou Entrar com ela Com essa daqui Machados Harmônicos Então Bora lá Conferir Velho Com essa skin Olha isso Velho Ficou extremamente Linda 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 Demais Mano Ficou muito top Esse machado Nela Mano Eu só não gostei muito Do barulhinho Que essa picareta faz Quando você Tá na construção E puxa ela Esse barulhinho Não me agrada Um pouco E também tem outras Picaretas Pra você usar Como a Mint Que fica Também muito Legal nela Também tem aquela A picareta Do Galaxy E tem aquela picareta Lá do bando Lá que Sombrio Que vem O Coringa A Rubra Lá com o chifre E o Como que é o nome Lá da outra skin Ah Não Não é a roqueira Eu me esqueci O nome Ah e o Jones E o Sombrio Eu acho que também Fica muito top Em questão De envelopamento Eu quero Mano É o envelopamento Glup Que vai tá aparecendo Aí na tela Aí pra vocês Velho Pra mim É um dos melhores Envelopamentos Com ela Esses dias Apareceram lá Na loja Velho Mano E eu não tinha V-Bucks Velho E E Quando ele apareceu Foi quinta-feira à noite Da semana passada E mano Se eu tivesse V-Bucks Eu já ia ter comprado Pra ficar mais da hora O combo E mochila Eu Menciono vocês Usar A mochila Do Galaxy Que é o disco galáctico Que não é uma Onders Sem o disco do Galaxy Não é E também A A coluna Espectral Beleza E também Aconselho vocês Usarem a capa Do standart Na Cor roxa Velho Que também Fica bem legal Eu Acho um dos combos Muito legal Que o Felipe usa E outro combo Acho que Ai E se você tiver A skin do Dark Vertex Velho Que é aquela skin Lá do Xbox Roxa Também fica bem Legalzinha com ela Fica bem legal E eu acho que A Acho que é só Esses combos Que fica bem legal Com ela Beleza Se vocês Mano Se É Acho que só Esses combos Agora Bora testar Lá Com a Cavereta Então Então Já volto Agora eu entrei aqui Com a Cavereta Velho A outra Lamarjada Harmonica Ficou também Muito top Mas Mas a Cavereta Ficou Sensacional Olha isso Velho Eu achei Muito top Mano Tá muito Da hora E Mano Eu vou Colocar Três códigos Aqui De Vou Colocar Mais um Código Aqui Do spray Da BGS Então Vai Tá aparecendo Mais um Aqui na tela Que apareceu No começo Do vídeo Agora um Aqui E agora Mais outro Aí no final Então Se liga Aí Ó Mano É muito top É um spray Raro Ok E pessoal Mano Muita pessoa Pergunta Se vale a pena Pagar um absurdo Comprando Essa Esquim Tal Porque Ela é um Bando De uma De uma Só Esquim Não vem Além de nada Como dos outros Bandos Porque a gente Pode ver Igual O primeiro Bando Do fortnite Foi do Galax E do Galax Não Não Vem Absolutamente Nada Além do Além do Do bagulho Lá dele Que é a skin Mesmo Aí Depois Vem a skin Lá do Bombardeiro Royale Que é aquela Skin lá Da PSN E veio só A skin Também Mesmo Aí depois O Galax Recebeu Mochila Picareta Glider E todo Mundo Curtiu Mano Todo Mundo Curtiu Aí Vem a skin Lá do Lá do Xbox Aí Vem lá Com Glider V-Bucks Veio Com Picareta E depois Vem a do Nintendo Switch Aí tal Aí foi Vindo os Banos Beleza Aí depois Vem lá O O Icon Não Depois Vem o Honor Guard Que só Foi Uma skin Também Mesmo Bando Dele Aí Vem o Icone Que Vem o A Aí Vem Acho Que Aí Vem o Wonder E Depois Vem o Acho Que Essa Inversa Neon Outra Se Não Tô Me Engano Tô Errado Acho Que Vem Aí Depois Vem A Última Por Agora A Última Que É A Glo Só Veio A Última Skin Que Vem de Bando Foi A Glo Não Foi O Quer dizer Me Perdoe Pessoal Foi O Cavaleiro Lá O Spider Aí Também Na Season 9 Veio Dark Vertex Então Outra Skin Bem Daora Que Eu Também Quero Ainda Ter Na Minha Conta Uma Skin Skin De Xbox Ainda Não Tem Nenhuma Nenhum Bando Do Xbox Tem Na Minha Conta Então A Quero Ter A O Dark Vertex Ou A Outra Que Eu Me Esqueci Lá O Nome Então Por Só Ser Uma Skin Eu Acho Que Vale Muito A Pena Porque Ela É Skin Bem Colorida Com Azul Um Azul Claro Tem Um Verde É Um Azul Verde Água Na Mano Também Gostei De Muitos Detalhes Que Tá Aqui Na Bota Dela Velho Aqui Esse Verde Aqui Eu Gostei Muito Pessoal Me Chamou Muita Atenção Acho Que Gostei Pra Caramba Mano Gostei Muito Disso Daqui Então Acho Que Até Que Vale A Pena Por Isso Eu Acho Que Até Que Vale A Pena Então É Isso Pessoal Acho Que Com Com Esses Clipes Não Esqueça De Usar Nosso Código Na Loja Muito Obrigado Para Os Apoiadores Em breve Vou Fazer Um Sorteio Para Quem Estiver Me Apoiando Na Loja Então Mano Como Já Está Chegando Natal Então Mano Já Compra Suas Skins Favoritas Me Apoiando Velho Com Código King Velho Não Se Esqueça Disso Então Não Se Esqueça De Extremamente Disso Então Não Se Esqueçam Então É Isso Pessoal Fiquem Aqui Com Os Clipes E É Isso Falou